Venha do céu, alegrai-vos, aleluia! 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 Porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia! 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 Ressuscitou como disse, aleluia! 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 Rugai por nós a Deus, aleluia! 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 Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia! 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 Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedem-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna. Amém! 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém! Com São Francisco e Santa Clara, no dia a dia, aprendemos a acreditar na força da Eucaristia. Quando Jesus diz que seu corpo é comida e seu sangue bebida, muitos deixaram de o seguir. Hoje temos muitas pessoas que comungam e não seguem Jesus. Querem um Jesus acomodado em seu coração, que não cobra serviço, fidelidade, respeito, acolhida, amor ao próximo, seguimento, caminhada com a igreja local. Outros vivem sem se importar com a importância da Eucaristia, se dizem católicos relaxados. Então não é nada. Não existe católico relaxado. É ou não é católico? É ou não é evangélico? Para comungar é preciso comprometimento. Não é um ato mágico. Tomamos Jesus na mão durante a comunhão para com ele formar intimidade e fortalecer o desejo de segui-lo e ser fiel em todas as nossas ações. Assim como Saulo fez uma conversão espetacular, o novo nascimento, deixando a prática antiga de sua religião, se torna um dos maiores seguidores de Jesus Cristo ressuscitado, dando sua vida pela causa do Cristo. Viver a fé na família, organizar momentos de oração e de leitura da Sagrada Escritura, não se deixa levar pelas falsas promessas deste mundo, ser fiel na prática religiosa e de vida eclesial são sinais vivos do cristão autêntico. Que nesse tempo pascal nos leve ao redor da comunidade de fé e participemos da Eucaristia, da Palavra de Deus que nos chama para seguir Jesus Cristo e que um dia com ele também vamos ressuscitar. Rezemos para que tenhamos bons líderes no mundo e na igreja, para conduzir o povo pelo caminho da autenticidade, da verdade, do amor. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem os pés e colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leidos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.